E aí, galerinha, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje estamos aí com mais um vídeo no canal e nesse vídeo nós resolveremos esse problema muito legal de MDC, que é bem complicadinho, então preste atenção aí, beleza? Vamos lá! E pergunta, os números da sequência, 101, 104, 109, 116, são gerados pela fórmula AN é igual a 100 mais N ao quadrado, N variando de 1, 2, 3 até o infinito, sendo DN, esse símbolo aqui, é MDC, parênteses MDC, o MDC de AN e AN mais 1, qual é o valor máximo assumido por DN? Beleza, então vamos começar! Vamos, ó, colocar aqui primeiro qual seria o nosso AN e o nosso AN mais 1. O nosso AN, ó, nosso AN seria igual a 100 mais 1N ao quadrado. E o nosso AN mais 1, já desenvolvendo, ficaria 100 mais N mais 1 ao quadrado, que é N ao quadrado mais, ó, mais 2N mais 1, ok? Beleza! Então, aqui, ó, nós podemos agora reescrever isso daqui. Como que nós podemos reescrever isso daqui? Pensem comigo, vamos substituir ali no DN. Ficaria como? Ficaria DN igual a MDC de 100 mais N ao quadrado e de 100 mais N ao quadrado mais 2N mais 1, ok, pessoal? Nós podemos fazer, ó, isso daí. E agora, o que nós podemos fazer? Olhem só! Nós usaremos aí meio que um teorema, podemos falar assim, ó, no caso, o MDC de A e B, no caso, é o MDC de A e B mais AK, e que A é um número natural, ok? Tranquilo! Então, como que nós usaremos esse teorema? Pensem comigo, nós faremos o seguinte, esse 100 mais N ao quadrado, nós subtrairemos, subtrairemos ele desse lado aqui, nessa segunda parcela, porque ele não vai alterar o valor. Então, reescrevemos aqui a parcela e vamos retirar o 100, seria mais N ao quadrado com menos N ao quadrado, ok? Aqui, ó, corta, 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 corta. Então, ficaria o MDC, ó, nós queremos saber o MDC máximo entre 100 mais N e 2N mais 1. Agora, nós usaremos aí um artifício bem inteligente. Olha o que nós podemos fazer. Nós vamos multiplicar S por 2. Multiplica por 2. Por quê? Se a gente multiplicar por 2, nós não vamos alterar o valor do MDC. Concorda comigo? Por quê? Primeiro, que no caso, ó, 2 é o valor primo, é o número primo. E segundo, que 2, não divide, ó, essa daqui, não divide, não divide 2N mais 1. Então, não dá. Então, não dá alterar esse MDC. Então, nós podemos ver aqui, ó, DN igual a 200 mais 2N ao quadrado e 2N mais 1. E agora nós usaremos aquele mesmo artifício de novo, aquele que eu tinha mostrado aqui no canto para vocês, ó. Eu vou até escrever aqui de novo. MDC de AB é igual ao MDC de AB mais AK. Ok, ó? Então, eu vou até colocar aqui no alvozinho para a gente lembrar dele, porque ele vai ser, ó, muito importante para a gente nessa questão. Nessa questão, a gente só consegue resolver usando ele. E praticamente nós usaremos só ele. Então, lembre-se dele aí, ó, porque ele é muito importante e tem que saber para questões olímpicas. Ok. Então, ó, como nós usaremos esse artifício? Nós pegaremos aqui o primeiro e subtrairemos do segundo vezes N. Por quê? subtraindo o segundo vezes N, ó, o segundo vezes N é isso aqui. E com o sinal de menos? 2N mais 1. Beleza? Corta, corta. E o que nós ficaríamos? Nós ficaríamos com? DN é igual ao MDC de 200 menos N e de 2N mais 1. Novamente, o que nós faremos? Nós pegaremos esse daqui e multiplicaremos por 2. Por quê? 2 é primo. Beleza? E 2 também não divide essa expressão. O 2 não divide 2N mais 1. E o que nós podemos fazer, então? DN é igual a 400 menos 2N. 400 menos 2N e 2N mais 1. E aí, ó, DN é igual a... Nós usaremos esse teorema aqui de novo, ok? Nós usaremos ele de novo, fazendo o quê? Pegaremos aqui o primeiro e subtrairemos e somaremos o segundo. Ficaria isso daqui, não ficaria? E aqui, ó, corta, corta. Agora, vamos aqui pra cima, ó. O que nós teríamos? Deixa eu pegar aqui, ó. O que nós teríamos aqui no final, ó? Finalmente, temos que DN é igual a 401, que é 400 mais 1, e 2N mais 1. E aqui, ó, qual que é o valor máximo desse MDC? É 401. Então, ó, no caso do nosso DN máximo é igual a 401, tranquilo? Por quê? Se a gente colocar 401, dá 401. Se a gente colocar aqui, no caso tem que ser o valor natural, então, se a gente colocar ali 1203, que é 401 vezes 3, o MDC continua sendo 401. Então, o 401, ele é o nosso valor máximo. E numa prova, por exemplo, eu vou você dar um exemplo de quando que isso vai funcionar. E quando que isso vai funcionar, pessoal? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui. Isso vai funcionar quando? No caso, ó. Aqui. Vamos ver um exemplo. Na prova, você poderia colocar assim, ó, um exemplo. Um exemplo de que funciona seria qual? O nosso N igual a 200, porque ele ficaria 400 mais 1. Então, um exemplo é o N igual a 200. Vocês podem fazer. Aí, ó, eu vou fazer aqui, se vocês não se incomodam, eu vou pegar aqui a minha calculadora e vou colocar aqui para vocês, ó. No caso, primeiro, seria o 100 mais o 200 ao quadrado, mais 200 ao quadrado. No caso, ó, dá... Você não precisaria fazer a resposta na prova, mas... No caso, o D de 200... Vamos colocar aqui, ó. Legal? O nosso D de 200 é qual? D de 200... É 4.100, não é? 4.100. E o D de 201... Vai dar quanto? Vamos ver, ó. 100 mais 201 ao quadrado... Ops, foi errado. 100... 100 mais 201 ao quadrado dá 40, 501. Beleza? E vamos ver aqui, ó, por qual o número que nós podemos dividir. Vamos ver se o primeiro é o múltiplo de 401, porque tem 401 aqui, 401 vezes 100. E esse aqui, ó, perceba que se você somar 401, nós chegamos no resultado. Então, realmente, o 200, ó, você pode até colocar ali na prova, os cálculos são muito complicados. O 200 é, sim, ó, é solução. Então, esse aqui é um exemplo, mas nós também temos aí outros exemplos. Tranquilo, pessoal? Então, o problema aí de MDC, muito legal, muita gente menospreza esse conteúdo, mas... Ops, desculpa, agora que eu vi que eu tampei uma parte, né? Beleza. Ó, desculpa aí que tampei aquele pedacinho, mas muita gente acha que MDC é um conteúdo muito fácil, então, não pensem isso a partir de hoje. Tem até outros exercícios, esse daí é o nosso primeiro exercício, mas nós também temos, ó, outros exercícios aí que nós resolveremos ao longo dos vídeos. Então, fiquem aí, não saiam, e por hoje é só, não se esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, compartilhar com seus amigos, e por hoje é só, muito obrigado e tchau!